Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequenininhos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Alícia, que é... Oi! Ô gente, quem tá chegando aí, deixa o seu joinha, vem fazer parte da minha família do Solidade, vou ficar muito, muito feliz em ter vocês aqui, viu? Ô gente, o vídeo hoje, é alguns vídeos que eu já tô vendo de pastel na sanduicheira, e eu fiquei super curiosa e com água na boca. Então hoje, gente, eu vou testar e vou ver se dá certo mesmo, né? Porque, gente, quem não gosta de pastel, ainda mais se é frito, né? Melhor ainda. Então hoje é um teste de alguns vídeos que eu já assisti, gostei muito, fiquei... Nossa, doida pra morder aquele pastel e não dava, né? Então vou fazer o nosso aqui, né, gente? Né, Lili? Então bora lá começar, gente? Ô gente, então eu comprei a massa de pastel, essa de rolo, dessa marca aqui, ó. Massa de pastel de rolo, pastarinha, essa aqui, ó. Aí eu vou fazer, gente, ele de presunto e mussarela e orégano. Aqui tá o meu presunto, a minha mussarela. Vou pegar o meu vidrinho de orégano aqui, vou pôr um pouquinho na tampa, que aí eu vou fazer o pastelzinho. Vou fazer muito gordinho, não, que é na sanduicheira. Gente, eu não usei essa massa, não, viu? É a primeira vez. Vou pegar um garfo. E vou fechar o meu pastel. Vou terminar de fechar e mostro pra vocês. Bom, gente, o pastel fechadinho. Ficou meio feinho aqui, mas faz parte, né, gente? Agora eu vou retirar o plástico e vou colocar na sanduicheira. Aí, gente, pelo que eu aprendi, você tem que colocar e deixar. Na hora que tiver douradinho, porque o pastel já tá pronto. Aí coube direitinho aqui. Minha sanduicheira tá quebradinha do outro lado, gente. Deixa. Aí você vai, você coloca e vai olhando. Assim que tiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Porque pra mim tá sendo um teste também. Então, agora fica bom. Ó, gente, eu achei que fica meio sequinho, viu? Aí eu tô passando só um pouquinho de manteiga aqui, assim, ó. Pra dar aquele fritinho gostoso que o pastel tem. No calorzinho da fritadeira. Só um tequinho de manteiga. Aí eu tô passando só assim, espalhando, ó. Pra que na hora que o pastelzinho encostar na chapa da sanduicheira, dá aquele gostoso, né, gente? Que eu acho que vai ficar bem mais gostoso. Cada dona de casa inventa de um jeito, né? Eu preferia assim. Ó, gente, vamos ver ver o que o pastelzinho ficou. Ó, ele tá tostadinho. Dos dois lados. Ai! Eu já vou pro outro. Gente, eu coloquei manteiga, viu? Nesse primeiro, não coloquei, não. Eu coloquei no segundo. Vamos ver como é que ficou, gente? Vamos cortar? Fica bem chequinho. Com a crocância boa. Vou experimentar com vocês. Gente, o pastelzinho ficou assim. Olha que delícia, gente. Aí eu vou provar, né? Tem que provar pra ver se tá bom, né? Ele fica baixinho. Com o pastel frito, ele fica inflado, né? Quer provar, Matheus? Uhum, eu quero. Deixa eu andar com uma presidência. Eu quero. Ei, gente. Tá quente. Eu quero provar. Pera aí. Pera aí, assim, ó. Assim, ó. Assim? É. Tá vendo aqui, ó? Um, dois, três e... Hum, eu quero mais um. Nem com meu, ainda quer mais um. Tá gostoso. Sabe o que ficou bom? Hum. É que tem queijo também, não tem? Queijo e orégano. Gente, super aprovado por mim e pelo Matheus. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal. Vem fazer parte da minha família da soledade. E bora lá. Pastel feito na sanduicheira, gente. Os vídeos que eu vi, é só o pastel mesmo. Eu preferi passar uma manteiguinha pra dar uma tostadinha mais gostosa, né? Cada um inventa o seu, esse é o meu. Então, bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos. Tchau, tchau, tchau.